Olá, amigas! Este será o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Olha que graça que nós vamos fazer este canto na diagonal, este com rendinha e este simples. Apenas um tecidinho no viés. Então, olha que graça que ficam os nossos barradinhos. Bem simples e rápido de fazer e dá um efeito lindíssimo nos nossos panos de prato. Vamos fazer juntas? Vamos usar um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos precisar também de um pedacinho de tecido tricoline. E mais um pedacinho desse tecido de tricoline em uma cor bem forte, que faça uma diferença no tecido. Uma cor bem forte, mas deste nós vamos precisar bem pouco. E nós vamos usar também rendinha, que você tenha em mãos, rendinha fina. Ou pode ser a cianinha mais larga, ou também você pode usar o viés. O viés que seja uma cor bem contrastante, bem diferente. O nosso tecido de tricoline, ele pode ser de uma cor lisa ou uma cor estampada, que tem uns raminhos delicados, como este aqui que eu estou usando. Então, eu cortei uma faixa com 27 cm de altura e mais larga que meu pano de prato, 3 cm de cada lado. Eu também cortei uma outra faixinha, mais larga que meu pano de prato, mas essa com 5 cm. Que eu vou reservar, para fazer o acabamento depois, lá na parte em cima. Na nossa faixa de tecido, nós temos que fazer umas marcações. Primeiramente, aqui na parte embaixo, nós temos que marcar 7 cm. 7 cm. Eu estou riscando com a minha caneta, porque ela apaga com o ferro. Depois desses 7 cm, nós vamos fazer mais marcações, mais de 5 cm. Uma, duas, três e quatro. Mais quatro de cinco. Aqui embaixo também, nós vamos fazer a primeira marcação de 7 cm. Depois, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro de 5 cm. Muito bem. E nós vamos usar a nossa régua para unir esta primeira de 7 cm com a primeira de 7 cm na diagonal. Lembrando que a minha caneta apaga com o ferro. Se vocês não tiverem mãos, usam giz, usam lápis. Vamos riscar na diagonal. O primeiro 5 cm com o primeiro, o outro 5 cm com o outro 5 cm. Eu vou unir todos eles na diagonal. Então, fiz as minhas marcações. A primeira nos 7 cm, depois eu fiz no 5, no 5, no 5 e no 5. Todas na diagonal. Agora, nós vamos pegar o nosso. Você pode pegar o seu viés. Eu, como não tinha um viés numa cor bem contrastante, o meu viés um pouco claro, Então, eu cortei uma faixinha de tecido. Essa faixinha de tecido minha tem 3 cm de altura. E eu fui ao ferro e passei para deixar ela estreita, dobrando ela ao meio, para ela ter o acabamento. O tricoline, ele tem 1,40 m de largura. Eu cortei toda a largura e dobrei no comprimento. Passei unindo bem as barrinhas. Porque quando nós vamos costurar aqui, nós precisamos que fique tudo bem costuradinho. Então, nós vamos cortar os nossos pedacinhos que nós precisamos. Do tamanho da primeira diagonal, do tamanho da segunda, da terceira, da quarta e da quinta. Então, eu vou cortar as minhas tirinhas neste tamanho e já volto para mostrar para vocês. Cortei as minhas faixinhas, todas no tamanho um pouco maior do que eu preciso para costurar aqui nas minhas diagonais. Então, eu vou colocá-las uma sobre a outra e vou à máquina para costurar. Como que nós vamos costurar? Aqui está o nosso risco. Eu vou colocar aqui a minha faixa e vou costurar. Vamos à máquina para costurar a primeira juntas? Por quê? Quando eu virar, eu vou colocar a minha rendinha. Então, quando eu virar, eu vou colocar a minha rendinha. Então, a minha rendinha também eu vou cortar nesses tamanhos a rendinha que eu preciso. Portei as rendinhas também no tamanho das nossas diagonais, dos nossos riscos. Lembrando que você pode colocar só o tecido, só o viés ou também só a rendinha. Mas eu vou colocar juntas para vocês verem o dengo que vai ficar. Então, vamos à máquina. Aqui na máquina, quero mostrar para vocês. Temos o nosso primeiro risco na diagonal. Aqui tenho a minha faixinha com abertura para este lado. Então, eu coloco bem em cima do meu risco, deixando uma partezinha maior para lá e uma partezinha para o outro lado. Coloco bem sobre o risco e vou costurar. Lembrando que eu vou costurar, primeiramente, só a minha faixinha. Vou olhando se está onde eu preciso costurar. Ótimo! Costurei a minha primeira faixinha. Eu tiro da máquina, corto a minha linha e vou virar a minha faixinha. Você pode, se você tem o ferro perto, você vira e você pode ir ao ferro e dar uma passada. Então, eu vou passar. Passei a costura, virei a minha faixinha e passei para dobrá-la bem para este lado. Agora, eu vou encaixar aqui a minha rendinha para eu costurar. Troquei a minha linha da máquina para a cor rosa, para eu costurar. Lembrando, se você for pôr a sua rendinha, você costura nesta pontinha. Se você não pôr a rendinha, você costura bem sobre aqui, aonde nós fizemos a primeira costura. Então, eu vou encaixar a minha rendinha, porque eu vou colocar em todas elas a rendinha. Mas, eu vou mostrar para vocês uma ou outras que eu fiz sem colocar a rendinha. Agora, nós costuramos bem na beiradinha, para nós segurarmos bem a rendinha. Fazemos uma costura bem fininha, uma costura bem delicada. Olha que costura maravilhosa, uma costura bem delicadinha. Sem a rendinha, nós teríamos feito aqui, bem fininha também. Então, agora, eu vou costurar nesta outra parte a faixinha, vou virar, colocar a rendinha. Nesta também vou costurar, virar e colocar a rendinha. Vou costurar como essa em todas as outras. Primeiramente, nós vamos alinhar bem a outra faixinha aqui, costurar, virar e costurar a rendinha. Então, eu vou costurar e já mostro para vocês. Esta aqui também eu vou costurar com vocês. Aqui está a nossa diagonal, eu vou colocar aqui. Lembrando que a parte aberta fica para baixo. E nós começamos a nossa costura. Troquei a linha da máquina para a cor rosa. Vou tirar da máquina, vou passar, para virar bem para o outro lado, por isso que eu vou passar. Costurei mais uma, fui ao ferro, costuramos, passei bem para puxar bem para cá, como se fosse um viés. Agora, nós vamos encaixar a nossa rendinha bem encaixadinha aqui, para ela ficar bem segura. Muito bem, dobramos sobre ela e vamos costurar. Vamos costurar bem na miradinha, uma costura bem fininha, para ficar uma costura bem delicada, super delicada. Não podemos fazer uma costura grossa. Ótimo! Olha que delicadeza que ficou a nossa costura. Bem fininha, bem fininha a nossa costura. Então, eu vou costurar as outras nas diagonais. Amigas, costurei todas as minhas faixinhas com as minhas rendinhas na diagonal. Passei, agora vamos virar para o lado de trás. E eu vou cortar o excesso que ficou da nossa aplicação dos lados. Eu vou cortar e já mostro para vocês. Cortei todos os excessos deste lado e deste lado. Agora, nós vamos alinhar bem no nosso pano de prato. Lembrando que eu também fiz a bainha na parte aqui embaixo no pano de prato. E aqui, nós vamos alinhar a nossa aplicação. Nós vamos dobrar uma partezinha de um centímetro, mais ou menos, deste lado. Vamos ao ferro passar bem e alfinetar aqui no pano de louça. A parte embaixo aqui também. Nós dobramos mais ou menos um centímetro para dentro e vamos passar, deixando tudo bem alinhadinho. Tudo bem bonitinho a parte embaixo. E aqui deste lado também. Nós vamos dobrar a parte que estiver sobrando e vamos colocar tudo embutido. Aqui na parte de cima também vamos embutir tudo. Então, eu vou organizar, passar e passar uma costura em toda a volta. E já volto para mostrar para vocês o barrado aqui costurado. Amigas, costurei toda a volta da nossa aplicação aqui. Aqui na parte em cima eu fiz uma costura mais larguinha. Olha que graça que ficou a nossa aplicação aqui no nosso pano de prato. Então, o nosso barrado aqui está lindamente pronto. Ele ficou com 23 de altura. Agora, nós vamos fazer o barradinho lá na parte em cima. Aqui nesta parte. Vamos virar para o lado de trás e vamos costurar a nossa faixinha aqui. Mas, na nossa faixinha, eu também vou colocar um detalhezinho do nosso pink, do nosso rosa. Então, primeiramente, eu vou à máquina costurar aqui a abertura que está aqui da nossa faixa com as duas aberturinhas da dobra da nossa faixinha de três centímetros. Então, eu vou costurar aqui como se fosse um viés. Colocando aqui, ó, a abertura e as duas aberturinhas pra cima. Vou passar uma costurinha aqui mais larguinha, primeiramente. Amigas, costurei a faixinha aqui do lado avesso, virei para o direito e passei. Então, ficou assim a nossa faixinha que nós vamos costurar aqui no nosso pano de prato. Lembrando que nós vamos colocar direito com o avesso do pano de prato. Aquela sobrinha que nós deixamos de dois centímetros, nós dobramos abraçando o pano de prato. E vamos alfinetar. Alinhei bem a minha faixinha com o pano de prato, alinhando bem e alfinetando. E aqui, esta sobra, nós também, de dois centímetros, nós dobramos abraçando o pano de prato e colocamos um alfinete. E nós vamos, a máquina, passar uma costura com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. E esta costura vai ser um pouquinho mais larguinha. Costurei aqui atrás com uma costura bem larguinha, virei para o lado da frente e passei. Mas passei deixando uma barrinha para trás, como se fosse um viés. Para dar este acabamento lindo aqui na parte de trás do nosso pano de prato. E aqui na frente, eu também passei. Com esta faixinha rosa, nós vamos passar e vamos puxar tudo para fora e depois que nós dobramos, aqui para dentro. Puxamos tudo para fora e dobramos para dentro. E aqui, eu vou passar uma costura aqui bem em cima, bem aqui no limite da nossa faixinha pink. Vou passar uma costura, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar dois nozinhos e embutir. Então, eu vou fazer esta costura, este acabamento e já mostro para vocês a nossa barrinha aqui também pronta. Passei a costura aqui em cima e olha que graça, que dengo que ficou a nossa barrinha aqui em cima também. A nossa barrinha ficou bem colorida aqui na parte em cima e aqui na parte embaixo, olha que mimo, que dengo que ficou o nosso barrado. Este, então, foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se inscrevam no canal, compartilhe com suas amigas. Sou grata a cada uma de vocês inscrita, quero deixar um beijo no coração e fiquem com o nosso amado Jesus.